Esse magão, só visão de malar que essa vai pros emocionados E pros malandrão que fomam baseado Acha que é o corre, mas só anda errado Tô emocionado, indisciplinado Se sair da faixa vai ser atropelado Eu não sei onde tu é prender, eu pego uma visão e muda a picadilha Em meio a dificuldade na comunidade para pra doer Nunca faltou de comer, nem o vestido Tá de chapéu atolado, todo emocionado, roubando o pedestre Se vovando artigo doce, achando que o bagulho é bom, bom É melhor tu pegar uma visão, hoje é que a razão E não cair emocionado, conselho é visão E pros malandrão que fomam baseado Acha que é o corre, mas só anda errado Tô emocionado, indisciplinado Se sair da faixa vai ser atropelado Então faz o seguinte aí pra mim Vai juntando todo mundo daí Faz um time tipo de campo que Quero ver quem com você vai se unir Escutando essas fita tu pergunta Essas rimas é pra mim filho da puta As mensagens tá igual soco na nuca Depois de uns cortes de amarula Você sabe como é que é Ser bandido não é pra mané Que na hora do assalto é sem ninguém Então não sei do que você não é E pros malandrão que fomam baseado Acha que é o corre, mas só anda errado Tô emocionado, indisciplinado Se sair da faixa vai ser atropelado E pros malandrão que fomam baseado Acha que é o corre, mas só anda errado Tô emocionado, indisciplinado Se sair da faixa vai ser atropelado É tranquilo, produções, MC Magal O Gusen NB, pros malandrão Paulinho na gravação, MC Paulinho na gravação Vai ser revelação a esse moleque brabo aí É nóis